Vocês pediram muito esse vídeo, então no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a grande corrida entre o burro CBT e a mula Guaíra. Aí galera, bora pegar o CBT, abre o CBT, vem, abre assim, isso, é, entra, abre o CBT, vem. Bora que hoje é o dia da grande corrida entre o C e a mula Guaíra. CBT, abre esse, vem, 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 isso, bom garoto. Então galera, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a grande corrida entre o burro CBT e a mula Guaíra. Vem, pra você ver o bichão, vamos dar um tele-toque aqui, bora levar agora, bora arrear aí, bora CBT. Vai galera, CBT tá aqui, mula Guaíra que vai correr, botar a corrida, viu, também já tá aqui, o Desanderson tá aqui pra pegar ela e não vai arrear os dois, você já vai apostando aí. Quem será, bom, quem será que vai levar a melhor na corrida galera, o bolo CBT ou a mula Guaíra? Vocês já vai fazendo sua aposta aí, a mula Guaíra tá aqui no CBT, quem será que vai ganhar essa corrida? Calma aí, não pula esse vídeo não hein, deita soberano, deita, deita, deita soberano, deita, 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 isso, deita devagarzinho só pro povo ver mesmo, isso, devagarzinho, muito bom. Pra você que quer aprender a como tá domando boi, como esse aqui, ou pra você que tá na doma de bovinos agora, eu tenho um curso de doma de bovinos pra você. Mas Danilo, me explique mais como funciona esse seu curso de doma de bovinos. Nosso curso de doma de bovinos é um curso totalmente online, certo? Onde você vai estar aprendendo a como amassar um boi como esse desde o começo ao final. Turma, nosso curso é completar, só exatamente tudo que vocês precisam saber. Pra domar boi como esse, tem o nosso curso de doma de bovinos. Mas é só isso? Não, nosso curso contém certificado, grupo de apoio e várias horas de videoaulas onde você vai estar aprendendo a como tá mostrando um boi como esse desde o começo ao final. Então acesse aí, primeiro link na descrição, entre em contato com nossa agência Tudo Sobre Doma, já garanta seu curso de doma de bovinos. Galera, nosso curso são vagas limitadas, então nosso curso já tá mais da metade das vagas tomadas, entendeu? Então acesse aí, primeiro link, já garanta seu curso. Olha galera, a mula tá aí, vai fazendo a aposta sua de vocês e já, hein? CBT já tá aqui a riada também, hein? Certo? Então você já vai fazendo sua aposta. Será que quem que vai ganhar, galera? Comenta, já quero que vocês comentem. Mula. Burro CBT? Mula. Ou mula Guarira? Mula. Comenta. Mula. Faxe pra lá. Comenta galera, quem que vai ganhar? A mula ou o burro CBT? Mula. Quero que vocês comentem, hein galera. Quem que vai ganhar aí? Se é a mula ou se é o burro. Então galera, CBT tá aqui. Mula tá aqui. E vocês vão já deixar no comentário. Comenta agora. Comenta agora. Quem que vocês acham que vai ganhar essa corrida? Se é o burro CBT? Ou se é a mula. Então eu quero que vocês voltem aí. Beleza? Pra quem que vai ganhar a corrida? Se é o burro CBT aqui, ó. É Guarira. Ou é a mula Guarira. Então quero que vocês comentem aí. O que você acha que quem que vai ganhar? É Guarira. É Guarira. Ah, nossa faixa pra lá. Galera, vota aí. Mula Guarira ou CBT? Já deixa nos comentários. Então agora bora montanejo. E vamos fazer três corridas, galera. Aqui ó. A largada. Não. A largada é lá. A largada é lá. E o final é depois desse cupim aqui, ó. Já vai fazendo aí, então. Então tá feito, né? Fechamos a estrada aí. Aqui ó, galera. O final é aqui. E o começo é lá. Colocar a câmera na cabeça. Vocês acompanhando. Vou colocar uma na minha cabeça. Outra câmera na cabeça do Anderson. E no cupim aqui. Então vocês acompanharam. Ó. Burro CBT. Já tá aqui, hein? Bora CBT com tudo. A largada é da água, galera. Ele aqui ó. Vamos virar aqui. Meu virou com a violência, hein rapaz? Ó galera. Mula Guarira então tá aqui. Burro CBT. Calma. Não é agora não. Tá aqui. E o burro tá aqui. Tá pronto, Anderson? Pronto aí? Peraí. Chega pra aqui em frente. Um, dois, três, vai. Meu Deus do céu. Ficou pra trás. Burrão. Fez a fita, hein? Uma minha. Galera. Já levou um couro. Já levou a peia do CBTzão aqui. CBTzão é sistemático. É bruto. Agora vou colocar a câmera na cabeça do Anderson. E vocês vão acompanhando isso. Já levou uma taca já. Já levou uma taca. CBT é esquentado, rapaz. Levou uma taca já, hein galera. Agora comenta aí, uma próxima. Quem que vai ganhar? Eu ou eu? Olha aqui. Galera. Anderson já tá na mula. Já tô no CBT. Tá preparado, Anderson? Galera, lembrando vocês. Olha, os cavalos já estão querendo ir. Os burros já estão querendo ir. O Anderson tá com o Nito no pé ainda, hein? Olha. Espera aí. Vai dar treta esse nem aqui. Tá preparado? Uhum. Você vai! Na saída... Ai, ai. Obstio. Na saída ela em banana. Você vai ganhar mais? Mais um foro. Olha aí, galera. Quem acabou de levar... Uma taca. Já mexeu com o gado o dia inteiro. Aí o burro tá de intercomendo ali, deitado, dormindo. Desculpa do aleijar da muleta. Galera, o burro CBT teve uma hora que ele saiu sozinho. Sem eu mandar, ele já saiu correndo, né? E vocês pensam, né? Esse bichão gosta de correr ou não? Levou couro, bichinho. Agora vamos parar aqui e terminar o último com vocês. Bom, galera. Então tá aí. Quem levou couro... Foi a... E couro... Couro, couro. O Guairro tá cansado já. Qualquer desculpa sua. O Guairro é o mesmo gado de inter. A desculpa dele. Galera, levou um couro do CBT. Mas um couro... Você ganhou porque o CBT queria parar. Ele já tava... Foi tentar humilhar você de novo. Galera, então... Infelizmente, desculpa, mas quem votou na mula Guairra perdeu. E o burrão CBT levou a melhor. Você achou que você ia ganhar, cara? Sinceramente? Achei. Hã? Achei. Você achou que você ia ganhar? Não, mano. E não ganhou. Perdeu, galera. Mulona Guairra passou vergonha na mão do CBT. Turma, é porque agora o Neguinho não tá aqui, certo? Mas quando o Neguinho voltar pra fazenda, vai ser muito difícil. Vai ter que voltar pra cá. Mas caso ele volte, vai ter corrida entre a mula Guairra e o Neguinho. Eu tenho certeza que o Neguinho vai ganhar, turma. Tenho certeza. Então, mostrando esse foi o vídeo, beleza? Tomara que vocês tenham gostado. Perdeu. Mais uma. Mais uma. Perdeu, galera. Você vai querer revanche? Vou. Vai querer revanche. Vai preparar ela. Dizendo o Anderson que ela tá ruim pra sair, né? Então, vai arrumar esse negócio dela sair aí. E nós vai trazer revanche pra vocês. Então, se vocês gostaram do vídeo, já vai deixando o seu like. Se você estiver chegando no canal agora e não for inscrito, inscreva-se, beleza? Deixa o seu like e ativa o sino pra não perder nenhuma notificação. E você já sabe, né? Pra você que quer aprender a como tá domando boi, temos um curso de doma de bovinos. E você encontra no primeiro link da descrição. Beleza? Nosso curso contém certificado, grupo de apoio e várias horas de videoaulação. Onde você vai estar aprendendo a como tá domando boi da forma correta. Então, você perdeu. E burrão subeteu, garoto. Beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu o nosso vídeo até o final. Muito obrigado a você que sempre deixa seu like no vídeo. Que sempre deixa seu comentário positivo. Tamo junto, hein? Tudo sobre doma? Canal oficial da doma. Falou, moçada. Gravando. Check. Que isso é, moçada. Tudo sobre doma. O canal oficial da doma. Aqui não tá tudo. Aqui é asfalto. O canal oficial da doma. O canal oficial da doma. O canal oficial da doma.